Bom, vamos falar um pouquinho do sistema Infant Flow, que foi inserido no ventilador X5 e esse sistema é um sistema novo no Brasil, que veio para ser aplicado nos pacientes RN, paciente neonatal, de baixo peso, com necessidade de suporte ventilatório. Qual que é a vantagem do Infant Flow comparado ao CEPAP convencional? Primeiro, vamos falar da interface. A interface não lesa tanto quanto o CEPAP convencional, porque ele tem as máscaras e as prongas de silicone, então é menos agressivo para o paciente, bem mais sensível. Falando um pouco da ventilação, quais são os benefícios do Infant Flow na ventilação? O diferencial dele é a nossa interface, que oferece um fluxo mais laminar, onde você consegue uma ventilação mais efetiva, comparada ao CEPAP convencional. O CEPAP convencional, resumidamente, ele gera uma pressão no circuito, onde gera um fluxo contínuo na narina do paciente e o trabalho respiratório fica tudo por conta do paciente, inclusive o trabalho respiratório, porque se você tem um fluxo contínuo, você pode gerar uma resistência respiratória. O sistema Infant Flow, ele gera um fluxo mais laminar e durante a inspiração, o fluxo está totalmente canalizado para a VL do paciente. Durante a exalação, o fluxo muda o sentido para evitar uma resistência respiratória, então ele favorece a exalação do paciente. Então, você tendo uma ventilação mais efetiva, o paciente, um RN com baixo peso, vai diminuir o trabalho respiratório dele. Diminui o trabalho respiratório dele, diminui o gasto energético, o gasto calórico do paciente. Com isso, ele consegue ganhar mais peso mais rápido e esse é o segredo da diminuição do tempo de suporte ventilatório. Então, existem estudos hoje que comprovam que o sistema LLP, o Infant Flow, reduz em 40% o tempo de ventilação de suporte ventilatório de um paciente. Dando continuidade, então, vamos falar agora um pouco de uma outra vantagem que é a questão do consumo de gás. O que acontece? Você tendo uma ventilação mais efetiva, conseguindo ventilar mais as áreas periféricas, as bases dos alvéolos, você consegue trabalhar com uma FA2 reduzida. A gente sabe que uma FA2 alta, com um tempo prolongado, pode trazer alguma complicação para o paciente. Então, você tem esse benefício de não trazer complicações para o paciente e também tem a economia do gás, que faz uma grande diferença quando você começa a contabilizar isso e colocar na ponta do lado do consumo. continuando aí na linha da ventilação em si, da ventilação efetiva, existe estudos também que comprovam que 70% dos pacientes que foram, de um total de um paciente que foi submetido ao sistema Infant Flow, 70% não houve a necessidade de ir para a ventilação invasiva. Isso comparado com o sepato convencional. Então, a gente tem essas três vantagens, uma ventilação mais efetiva que vai favorecer o paciente ter ganho de peso e sair mais cedo do suporte ventilatório, menos consumo do oxigênio e um índice mais baixo de pacientes que evoluem com uma ventilação invasiva. Vamos falar um pouco dos parâmetros do ventilatório. Aqui nós estamos trabalhando no LP, que é o low press, bifásico, então eu tenho uma pressão positiva contínua e de tempos em tempos eu entro com uma pressão positiva maior. Só que eu não ajusto diretamente a pressão, aqui a gente ajusta o fluxo. Então, o que eu tenho aqui? O fluxo de base, que é o fluxo contínuo do ventilador. Então, eu sempre vou ter um fluxo de 8 litros no mínimo e tenho um fluxo alto para fazer o bifásico. Então, ele vai somar. Então, na hora que eu aperto aqui para ajustar, ele abre essa matriz aonde ele vai me dar a referência do valor de fluxo na horizontal e a pressão que vai ser a resultante na vertical. Então, quando eu vou alterando aqui, a linha vai me orientando com relação ao fluxo à pressão. Ok? Então, eu ajustei o fluxo de base, 10 litros. Esse, efetivamente, é o nosso fluxo contínuo e o fluxo de alta aqui que é para eu fazer o bifásico. Então, eu ajustando 2 litros, na escala aqui de fluxo ele vai me indicar 12, porque é sempre a somatória, porque o 10 é o fixo. E aí vai me dar uma resultante de uma pressão aqui em torno de quase 7 centímetros. Então, minha ventilação bifásica vai ficar de 5 e 7 centímetros, gerada pelo fluxo que eu estou ofertando para o paciente. Tem um ajuste de tempo alto e da frequência, quantas vezes isso vai ocorrer durante um minuto. Finalizando, a gente tem um ajuste da sensibilidade no caso do paciente ter esforço. No caso, não. Aqui o paciente vai ter esforço espontâneo para entrar na ventilação não invasiva, para a gente poder ter o controle da frequência total do paciente. .